Marcião! Muito bem, não precisa fazer suspense, Danny Boy! Oi! Hoje o dia não está nada legal! Duas motos interceptaram um caminhão, só que ele estava carregadinho de narcóticos, já sabe! Dez colombianos, eloscópio, armados até o tempo! Estão tentando entrar no quartel-general, estamos tentando detê-los, mas os guardas estão sangrando muito! Droga! Eles estão morrendo! Por que a sua ata ainda não chegou? Eles ainda estão naquele troteio de São Pedro levando uma bela surra dos jamaicanos e derrubaram um dos nossos helicópteros! Mills e Johnson não vão resistir muito tempo, precisamos de um carro blindado para ir buscá-los! Eu vou encarar esses imbecis! Quando eu der o sinal, me dê cobertura! Certo! Poxa, olha! Pequeno demais! Ah, resta! Vamos lá. Vamos lá. Melio! Melio! Vamos cuidar eles daqui! Vamos lá!